Música Meu querido Santo Antônio, Santo dos mais carinhosos, o vosso ardente amor de Deus, as vossas sublimes virtudes e a grande caridade para com o próximo vos mereceram durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível se não deixar de sentir compaixão pelos que necessitavam da vossa eficaz intercessão. A vós recorremos e vos imploramos que nos obtenhais a graça especial que neste momento pedimos. Ó bondoso Santo Talmaturgo, cujo coração estava sempre cheio de simpatia pelos homens, segredai as vossas preces ao menino Jesus que tanto gostava de repousar em vossos braços. Uma palavra vossa obterá a mercê que pedimos. Ó maravilhoso pregador Santo Antônio, cujas palavras poderosas nenhum pecador podia resistir, humildemente vos suplicamos que preservai os nossos corpos das febres, feridas e doenças infecciosas e a nossa alma da lepra do pecado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Responsório de Santo Antônio Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos, se morreram, se retiram. Digam-se naqueles que vieram. Digam-se os paduanos, recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro e a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido. Rogai por nós, bem-aventurado Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E a todos os irmãos, Alarue, Exu, Exu, Emojubá!